Se é hora do esporte, vamos falar do Campeonato Catarinense 2022, já tem data para começar. A bola vai rolar a partir do dia 23 de janeiro. O formato da competição foi definido ontem na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú e vai ser o mesmo da edição deste ano. Os 12 clubes se enfrentam em turno único e os 8 melhores passam de fase. A grande final está prevista para o dia 3 de abril. Em 2022, o Sul do Estado vai ser representado pelo Próspera e pelo Ercílio Luz na Série A do Campeonato Catarinense.